Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá. Uma comissão especial da Câmara analisa seis projetos de lei que querem determinar neutralidade nas salas de aula sobre temas como política e religião. O deputado Léo de Brito, do PT do Acre, avalia a iniciativa nesta edição do Palavra Aberta. Eu sou Daniela André e este é um programa da TV Câmara e da Rádio Câmara. Olá, deputado. Bem-vindo ao Palavra Aberta. Tudo bem, Daniela? É uma satisfação muito grande estar mais uma vez aqui. Deputado, é possível se ter um ensino neutro como propõe o projeto? Não é possível. Inclusive, os doutrinadores e o próprio meio científico, a epistemologia contemporânea, consideram que é até difícil se conseguir a neutralidade científica. Quanto mais a neutralidade no ensino. O projeto prevê, por exemplo, a neutralidade política, ideológica e religiosa. Então, nós que somos professores, nós temos nossas convicções, nossas crenças, nós temos as nossas ideologias. E é claro, obviamente, que nós temos que ensinar conforme aquilo que está estabelecido na legislação nacional, nos conteúdos das escolas, mínimos também das universidades, conteúdos programáticos, as grades curriculares. Respeitar os alunos, isso é fundamental. Isso está previsto na Constituição e na própria LDB. Respeitar a pluralidade de ideias. Precisamos ter uma escola que todos sejam respeitados, negros, índios, brancos, pobres, pessoas conforme a sua orientação sexual, homossexuais, lésbicas, pessoas que têm religião, pessoas que não têm religião. Todo mundo precisa ser respeitado. Agora, se falar em neutralidade, isso não existe. E, obviamente, que quando se fala nisso, quando se propõe projetos como esse, chamado de escola sem partido, que aparentemente é muito atrativo para quem olha para isso. E a legislação, inclusive, já prevê que não pode fazer campanha eleitoral dentro de sala de aula, dentro das escolas. Mas, por trás dessa ideia, que parece ser uma ideia muito atrativa, nós temos, sim, um projeto muito autoritário. Um dos mais autoritários que eu vi nos últimos tempos aqui na Câmara, que eu tenho apelidado de escola do partido único, e eu acho que é o partido fascista, pelo jeito, ou de AI-5 educacional, porque beira, digamos assim, um saudosismo em relação à ditadura militar no Brasil. Agora, deputado, os defensores, deputados que defendem o projeto, dizem que há uma tendência de que professores manipulem a opinião e defendam apenas determinados pontos de vista dentro das salas de aula. O senhor tem informações sobre essas denúncias que chegaram à comissão? Olha, são situações que podem acontecer. Agora, você não pode prejudicar a liberdade de cátedra, a liberdade do professor de manifestar suas opiniões. assim como os alunos devem ter acesso aos seus direitos em relação aos conteúdos que devem ser dados. Se tem doutrinadores liberais, ou doutrinadores marxistas, ou doutrinadores de um campo mais conservador, todos eles devem ser colocados. Agora, o professor tem direito de expressar suas opiniões. Agora, é muito difícil, como o projeto prevê, que o aluno, que os filhos recebam a educação moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. Dentro de uma sala de aula, você tem diversas convicções morais. Não dá para o professor deixar de, na aula de biologia, de dar uma aula sobre evolucionismo com Darwin, porque tem vários alunos que acreditam, por suas convicções religiosas, em criacionismo. Não dá para eu ser professor, eu sou professor do curso de direitos, Eu vou deixar de dar uma aula sobre a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a respeito das uniões homoafetivas, porque tem estudantes, tem alunos dentro da sala de aula que acham que isso é um pecado. Então, veja o risco que está sendo colocado. Agora, obviamente que os excessos, eles podem ser coibidos. Agora, eu acho que nós, legisladores, não temos que entrar a esse nível. Nós não temos que chegar ao nível do bullying que o professor faz com o aluno que tem uma determinada concepção religiosa ou ideológica dentro de sala de aula. É para isso que tem os conceitos escolares que fiscalizam as atividades das escolas, é para isso que tem as direções de escola, é para isso que tem, inclusive, a própria justiça. Se você chega a situações de desrespeito tal dentro da sala de aula que gerem algum tipo de ataque à honra do aluno ou do professor, isso aí, obviamente, que a justiça pode dar respostas. Inclusive, nós temos ações por danos morais relacionadas a essas situações. Mas nós não podemos tolher nem a liberdade. Aliás, o ambiente da escola é um ambiente de liberdade. A própria LDB fala, a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar cultura, o pensamento, a arte e o saber. A Constituição também coloca isso. A Constituição estabelece também o respeito à liberdade, inclusive, pedagógica. Daqui a pouco, se alguém utilizar o método Paulo Freire para a questão da alfabetização, vai ser criminalizado por isso, porque ele está difundindo uma ideologia de esquerda, uma pedagogia de esquerda, que é a pedagogia do oprimido. Então, eu vejo que na nossa escola, ela tem que ser livre. Nós não podemos, tem que ter espaço para quem tem as ideias liberais. Agora, é obviamente que os excessos, e quando você vai ao desrespeito ao aluno e também ao professor, isso aí tem que ser coibido. Eu entendo que a legislação, a Constituição, a LDB e também a legislação que trata dos danos morais, ela resolve esse tipo de situação. Deputado, o senhor acha que a base curricular comum pode substituir o projeto, ou pode incorporar alguma medida para evitar que haja os excessos e manter esse equilíbrio? Olha, a base curricular comum, ela tem que ser tratada com muita objetividade. Eu acho que isso vai ser importante, porque os conteúdos da escola, é claro que existe o ensino religioso, que é facultativo, está previsto na própria Constituição. Então, é claro que a base do ensino é uma base científica, é uma base de construção de cidadania, inclusive está previsto isso na própria Constituição Federal. Eu acredito que a base, inclusive, o MEC já tem anos que está fazendo essa consulta, eu acho que vai ser importante. Esse projeto, por mais, digamos que tenha uma boa vontade, mas eu vejo que isso aqui é um passo para coisas piores que podem vir. Daqui a pouco vão ter que instalar câmeras para fiscalizar o que o professor está fazendo. Se ele falar alguma coisa, então você vai ter censura. Prever responsabilização aqui, o Ministério Público responsabilizar. Imagine o professor hoje, que ele já tem o estresse de salários baixos, de uma má formação, de ambientes escolares ruins, de ter que lidar com alunos que muitas vezes são indisciplinados, ou tem problemas familiares, problemas sociais nas suas casas. Ainda vai ter que ficar se policiando, porque de repente pode falar alguma coisa. Imagine o professor ficar se policiando em relação ao que ele vai falar, sobre uma opinião que ele vai falar, e ele pode ser responsabilizado por isso. Então, eu entendo que a base curricular tem que ser absolutamente objetiva, dentro desses princípios que são princípios basilares, que os nossos fundadores da educação brasileira, nós estamos falando da década de 30, eles fundaram a educação brasileira em termos de uma liberdade, de princípios excelentes da educação laica, da liberdade, da pluralidade das ideias, de uma educação descentralizada. São ideias que até hoje ainda estão vigentes, mas parece que está querendo-se ter um retrocesso ao tempo da ditadura militar, inclusive que os professores de educação moral e cívica e OSPB, para serem acolhidos em concursos públicos, eles não tinham que ter a ficha suja, e muitas vezes eram perseguidos pelo regime da ditadura. Então, eu vejo esse projeto como um passo, ele pode ser um passo para coisas piores que podem acontecer nesse ambiente tão valoroso e de cidadania, que é o ambiente da educação. Deputado, para nós concluirmos, existe consenso sobre essa sua visão dentro do PT? Como é que vai ser a atuação do partido na negociação e votação desse projeto? Existe consenso, sim. Nós consideramos que nós construímos um plano nacional de educação que está dentro dessas bases. O que nós temos do ponto de vista da legislação está nas bases de uma educação democrática e cidadã. E é óbvio que nós vamos continuar debatendo com os professores, com os estudantes. O próprio ministro da Justiça, numa audiência que eu presidi na comissão de fiscalização, ele se colocou contrário. Disse, inclusive, o ministro da Educação, disse, inclusive, que teve professores que tinham outras ideologias, mas que aprendeu muito com esses professores. Eu acho que é esse o ambiente. O ambiente de democracia, ele é fundamental. De convivência com o diferente, ele é fundamental. E nós, do Partido dos Trabalhadores, estamos contra esse projeto e, obviamente, vamos tentar barrá-lo na comissão. E é claro que, se for ao plenário, também vamos fazer isso. Porque consideramos um retrocesso absoluto, quase medieval, da educação brasileira. Deputado, obrigada por sua participação. Muito obrigado, Daniela. Palavra Aberta termina aqui. O programa é uma produção conjunta da Rádio Câmara e da TV Câmara. Eu sou Daniela André e conversei sobre a proposta Escola Sem Partido com o deputado Léo de Brito, do PT do Acre. Assista a esta e todas as outras entrevistas, a qualquer hora, em nossa página na internet. O endereço é camara.leg.br barra palavra aberta. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto